Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar para vocês esse ovo de tripla camada de óleo da Lacta de um ovo de páscoa de chocolate ao leite com recheio cremoso e biscoito na casca e antes de começar esse vídeo eu quero pedir para se você gostou, não esqueça de deixar um curtir porque é muito importante para o canal crescer e continuar fazendo vídeos como esse se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá, o link está na descrição do vídeo aqui estão os ingredientes e a informação nutricional ele vem aqui protegidinho abri aqui para vocês verem, eu adoro ovo com relevo, acho que deixa bem mais gostoso do que a casca inteira lisa olha que delícia por dentro gente, olha essa cremosidade e os pedacinhos de óleo, meu Deus do céu olha só esse recheio gente, que demais, bem cremosinho cortei mais um pedacinho para vocês verem experimentei aqui, gente, é muito gostoso lembra muito uma barrinha que eles tinham, que a lactatinha que era uma barrinha bem pequenininha de óleo, que vinha bem recheadinha também e era muito gostosa, não sei porque que eles tiraram então com esse ovo eu consigo matar a saudade dessa barrinha mas alerta a formiga porque é bem doce o recheio vem em boa quantidade, tem os pedacinhos de crocante que eles agregam no sabor e na textura e o creme é bem gostoso, não é enjoativo mas pode ser para quem não curta muito doce o chocolate da casca também está bem gostoso e eu amei o conjunto da obra mas lacta, por favor, volte com as barrinhas do óleo com saudade e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima